Vou encostar todo o meu corpo suado com o seu Somba com shot também pode misturar Usei a cabeça por favor não se aborreça Manda embora essa tristeza e trate de se alegrar Que a gente vai levando do jeito que tá A gente vai levando do jeito que tá Você tem beijo que não, você me leva pro céu Um dia desse ainda vem caso com você Vem cá, vem cá neném, me faz o bem Me dá prazer, me dá, me dá prazer Samba de panela, aqui na cozinha Rebola do dela, swingueira minha 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 Vem samba comigo, quem não tem ciência Bola e desembole, eu quero ver quem aguenta Quero ver, quero ver quem aguenta Então me manda mais um gole, bote o gole pra chorar E a gente vai levando do jeito que tá A gente vai levando do jeito que tá Porque a gente vai levando do jeito que tá A gente vai levando do jeito que tá Tem samba de panela, aqui na cozinha Rebola do dela, swingueira minha 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 Vou encostar todo meu corpo suado Com seu samba com chote também pode misturar Use a cabeça por favor não se aborreça Mandei fora essa tristeza e trate de se alegrar Que a gente vai levando é do jeito que tá A gente vai levando do jeito que tá Você tem beijo que não, você me leva pro céu No dia desse eu ainda me caso com você Vem cá, vem cá, neném Me faz um bem, me dá prazer Me dá, me dá, me dá prazer É samba de panela, aqui na cozinha Rebola do dela, swingueira minha 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 Então vem samba comigo, que não tem ciência Bola e desembole, eu quero ver quem aguenta Quero ver, quero ver quem aguenta E manda mais um gole, bote o gole pra chorar Porque a gente vai levando é do jeito que dá A gente vai levando do jeito que dá A gente vai levando do jeito que dá A gente vai levando do jeito que dá Samba de panela, aqui na cozinha Rebola do dela, swingueira minha Rebolado dela, suigueira minha Mas é só no rebolado dela, suigueira minha Se o rebolado é dela, a suigueira é minha